Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Quando eu vi Divã em 2009, eu lembro certinho, foi 2009, eu ri e me emocionei, chorei. E como estreou na Netflix, agora em 2020, dezembro de 2020, resolvi ver novamente. E ri e até chorei mais, porque uma das coisas que acontecem no filme acontecendo comigo recentemente e tal. Antes de comentar, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, curtir vídeos, divulgá-los e eu agradeço bastante. Primeiro, precisa falar que, assim, a força maior do filme é a performance, a interpretação da Lília Cabral, que está, assim, um dínamo. Ela está simplesmente maravilhosa. Quando precisa ser engraçada, quando precisa ser frágil, já vale por ela e gosto muito também do visual do filme. Acho legal ver a diferença das roupas entre os tons pastel da personagem da Mercedes da Lília Cabral e as roupas ousadas da amiga dela, que sempre foi muito mais bem resolvida do que ela, né? A amiga dela sempre sabia o que queria. Eu quero viver em função do meu marido. Ué, se é uma escolha dela e ela era feliz, você percebe isso na roupa, né? Cinema é muito de contar história com imagens. E, de forma geral, é um filme leve. É assim, ó, é uma moça, uma mulher, né? Quarentona já, que vai ao analista. Então, são sessões de ela supostamente falando com o analista, só que, na verdade, ele nunca fala nada de volta. Então, é uma maneira de ela, de o filme estabelecer como se ela estivesse conversando conosco, plateia, né? Tipo, romper a quarta parede sem romper, né? Porque analistas seríamos nós. Ela vai contando fatos que vão acontecendo na vida dela durante dois, três anos. Fatos engraçados e não engraçados, né? Então, ela é casada, ela tem a melhor amiga, enfim, não vou ficar contando, mas o que eu gosto do divã é que ele mostra, assim, sem aprofundar muito, não é essa a vibe, não é Ingmar Bergman, né? É pra gente ver fatos e a gente se reconhecer. Provavelmente mulheres se reconhecerão mais, mas homens, a gente se reconhece nas dúvidas, nos erros, nas bobeiras daquela pessoa. É um filme muito simpático e muito bem feito, bem atuado. Recomendo. O prazer que eu tive em 2009 foi tão grande quanto eu tive em 2020. E eu não entendo de comédia, né? Assim, não é o gênero que eu mais assisto. Isso aí é uma drama média, na verdade. Algumas coisas do humor, às vezes eu acho que são muito, assim, forçadas, algumas, poucas coisas, mas eu não sou especialista em humor, sabe? Eu não sou um tipo de cara muito bem humorado, no sentido mais usual do termo. Então tinha hora que eu achava que parecia que era um pouco demais, mas isso não me afasta do filme de jeito nenhum. Divã é uma delicinha e espera passar um pouco dos créditos. Não desliga, não, assim que termina o filme, porque tem um pouquinho dos créditos. Um pouquinho de coisa depois. Depois de um pouquinho lá dos créditos, tá? Tchau!